Quase 223 mil pessoas fiscalizadas, 1.200 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 200 radares e 1.600 bafômetros. Esses são alguns dos números da Operação Carnaval, que começou a zero hora do dia 24 de fevereiro e terminou à meia-noite do dia 1º de março. Durante a operação foram feitas 84.867 autuações. As principais causas foram embriaguez, ultrapassagem proibida e falta da cadeirinha infantil. Quase 90 mil testes de bafômetro foram realizados durante a operação. Foram registrados 1.696 acidentes, uma redução de 5,3% em relação a 2016. Os acidentes graves também diminuíram em 18,64%. No entanto, o número de vítimas fatais aumentou em relação ao ano passado, 23,9%. Os estados com maior número de acidentes graves foram Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que as principais causas dos acidentes com morte nesse Carnaval foram o excesso de velocidade, a falta de atenção e a embriaguez ao volante, apesar do aumento da fiscalização, dos testes do bafômetro e da lei seca. Todos esses fatores podem ser evitados, o que diminui a violência no trânsito. A conscientização é o que a gente pede para quem está nos escutando. A gente tem tentado intensificar e melhorar a nossa condição de fiscalização, utilizando a inteligência policial, posicionando as nossas equipes e os nossos equipamentos nos trechos críticos para a acidentalidade e para a ocorrência de criminalidade. Mas, ainda assim, por melhor que seja o nosso trabalho e de todos os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, o condutor precisa mudar o seu comportamento.